Juliana, bom dia pra você que nos acompanha de casa. É isso, o ministro veio cumprir esta agenda aqui no estado Potiguar e veio principalmente falar sobre a licitação do Terminal Público Pesqueiro lá em Natal, localizado no bairro Ribeira. É um equipamento público gigantesco, foi iniciada a sua construção em 2009, não entrou em operação ainda, precisa dessa licitação e o ministro deu garantias sobre a licitação e como é que deve ser o funcionamento. O André de Paula, ele conversou ontem com jornalistas quando da sua chegada aqui ao Rio Grande do Norte, vamos acompanhar. Estamos trabalhando em parceria, nós vamos assinar aqui dois convênios importantes, o primeiro deles de cerca de 900 mil reais, visa apoiar com material os pescadores artesanais, o segundo de 330 com a fundação aqui é pra cursos de capacitação pra jovens pescadores. Nós vamos visitar o Terminal Pesqueiro daqui, que é um grande desafio voltar a fazê-lo funcionar no próximo ano, no primeiro semestre. Nós teremos um novo edital e tenho certeza que dessa feita, nós vamos ter sucesso e vamos operar o terminal, essa é uma reivindicação muito importante aqui do Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar com muitas entidades, várias delas inclusive vão integrar o Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, que é o mais elevado órgão de assessoria do ministro. Enfim, em dois dias nós vamos trabalhar aqui com os vários setores que atuam, tanto na pesca quanto na aquicultura, pra fortalecer-os e pra estreitar essa parceria com o Rio Grande do Norte. O ministro permanece aqui no estado do Potiguar nesta terça-feira, quando participa da 19ª edição da Feira Nacional do Camarã, a FENACAM. E a gente percebe assim, alinhamento do governo Fátima Bezerra com o governo federal, com alguns anúncios, terminar o pesqueiro é realmente uma necessidade, a gente não precisa falar sobre o potencial de pesca do Rio Grande do Norte, sobre a produção de camarão, produção de tilápia, a própria pesca artesanal. Enfim, o ministro veio fazer alguns repasses, né? Não chega a um milhão e meio de reais, mas que é mais um anúncio, né? Meio que pra realmente firmar essa presença do governo federal aqui no Rio Grande do Norte. A gente espera que saia o terminal pesqueiro que avance também neste quesito aqui no Rio Grande do Norte. Obrigada, Vão Núvio, pelas informações. Bom dia, acho que você está por aqui, amanhã acho que não, né? Amanhã eu trabalho, no feriado estarei por aqui sim. Pronto, pois eu encontro você na quinta, que amanhã eu estou de folga. Até quinta-feira, bom dia a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho